Olá, estudantes maristas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E quem aí está animado para iniciar a nossa aula de hoje? Ah, espero que todos estejam animados! Hoje é dia 9 de fevereiro, terça-feira. Iremos iniciar com o poema lindo, trabalhado ontem, na segunda-feira, pela professora Débora. O poema se chama Abelha Bela. Ontem vocês conheceram a vogal A que trabalhamos na palavra abelha. Então, olha só! Esta é a vogal A, a vogal A de abelha, de ana, né? Quantas outras palavras temos iniciada com a vogal A? E olha como é fácil! Sobe, desce, corta no meio. O traçado dela é muito fácil, não é mesmo? Mas hoje nós não iremos traçar, nós iremos encontrar as vogais A que estão aqui no nosso poema. E quando você encontrar, você irá fazer um círculo. Assim, como a professora fez. Olha só! Toda vez que eu encontrar uma vogal A no meu poema, que está lá no roteiro de estudos, eu vou circular. E eu também vou pintar a letra do meu nome que eu encontrar no poema. O meu nome é Sônia. Então, eu irei pintar as letras S encontradas no meu poema. Vamos ver. Ah, eu já encontrei uma letra do meu nome. Olha só! E se tiver mais, pode pintar todas aí, tá bom? Olha, esta é a letra inicial do meu nome. A letra S. E qual é a sua letra inicial? Então, procure e pinte aí no poema que está no roteiro de estudos. Depois que você pintou a letra inicial e circulou as vogais A, nós vamos fazer outra atividade. Sabe a abelha bela que você fez ontem? Esta aqui? Pois é! Você vai contar quantas antenas a abelha bela tem e irá enviar um vídeo contando para a sua professora. Será quantas antenas tem a nossa abelha bela? E agora, vocês gostam ele fazer arte? Vocês gostam de brincar com tinta? Eu espero que sim, pois eu gosto bastante. Então, nós iremos fazer um lindo jardim para a nossa abelha bela. E para isso, nós vamos precisar de pincel, tinta colorida, a preferida de vocês. Então, vocês vão usar a que vocês mais gostam para fazer uma flor bem linda usando o carimbo das mãos. Isso mesmo! Olha só! A cor preferida da professora foi a laranjada, a cor laranja. Então, eu peguei o pincel, pintei toda a mão, cuidado para colocar um tanto bom de tinta para não deixar espaço sem tinta. E carimbei a minha mão aqui na folha. Agora, você irá deixar secar. Isso mesmo! Espere um tempinho. Agora, com a ajuda de um adulto, você irá pegar a tinta verde para fazer o caule da nossa flor. Olha só! A flor e as folhas também. O da professora já está pronto, mas vocês podem fazer mais de uma flor. A professora só fez uma porque a mão dela é maior do que a de vocês. Então, vocês podem fazer mais e eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Agora que você fez a flor bem bonita, chegou a hora de fazer a abelha dela. Isso mesmo! Com as digitais do seu dedo. Olha que legal! Nós vamos fazer assim. Vocês irão precisar de tinta amarela e a tinta marrom. Bom, isso mesmo! Vocês irão pegar primeiro a tinta amarela usando o pincel. Vão pintar a ponta do indicador. Olha só! A ponta do indicador de amarelo. Isso mesmo! Irá carimbar na sua folha, ao lado da flor que você já fez. Agora, você irá pegar a outra cor, que é a cor marrom. Vamos pegar outro pincel. Vamos abrir a cor marrom. E vamos pintar somente uma pontinha do indicador para fazer a cabeça da nossa abelha. O amarelo foi o corpinho. Olha só! Só a ponta mesmo do indicador. E vai colocar acima do corpo amarelo da nossa abelha. Agora, você vai esperar um tempo até a tinta secar. Olha só! E depois de seca, você vai pegar um pincel ou lápis de cor, o que você tiver aí. Vai fazer as asas da sua abelha bela. Vai fazer os olhos. E vai fazer as antenas. E no final, você irá fazer as listras pretas. Olha só! A professora não irá fazer agora porque ainda não secou. Você terá que esperar secar. Tudo bem? Essa aqui já está pronta. Então, a professora fez aqui três riscos pretos para fazer assim a abelha bela. E vocês gostaram? Olha só como ficou! E eu tenho certeza que o de vocês ficará maravilhoso. Então, a nossa aula de hoje terminou. Olha só! Não esqueçam de registrar esses momentos e enviar para a sua professora. Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula! e até a próxima aula! Um beijo da professora Sônia Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula! Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula! Um beijo da professora Sônia Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula! Tchau.